Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu quero dar dicas pra vocês De jogos tops 5 jogos tops de terror que eu amo Pra quem é fã mesmo de terror vai amar esse jogo que eu vou indicar pra vocês E vou estar mostrando aí como é que é o jogo e falando um pouco sobre o jogo E sim, todos esses que eu indiquei pra vocês, eu já joguei, são ótimos, recomendo muito E é isso gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo Lembrando a vocês que esse mês de agosto eu tô trazendo vídeo todos os dias Tô tentando, mas sim, eu acho que eu vou conseguir, hein Enfim, tô dando o meu melhor, por quê? Porque a minha meta esse ano é chegar a mil inscritos Então me ajuda aí, tá bom gente? Peço a ajuda de vocês, compartilha esse vídeo, deixa o like Vai se inscrevendo pra que se você é novo, ativa no sininho e me siga no Instagram Que vai estar passando aqui E o link vai estar na descrição também do meu Instagram Então me acompanha também no Instagram, tá certo? E é isso gente, vamos começar o vídeo, né? Que eu vou indicar pra vocês, maravilhosos Jogos de terror, sim E a maioria são online Mas é ótimo e tem os offline também, que é maravilhoso E é isso, eu vou falar no decorrer do vídeo, mostrando aí como é que é o jogo E é isso gente, compartilha também, tá certo? Compartilha, compartilha E é isso gente, um beijo Bora pro vídeo deixar de enrolação, né? Horror Feud Esse jogo, ele é maravilhoso, eu recomendo muito Tem dois opções, ou você é o psicopata ou o sobrevivente E sobrevivente tem vários, você vai conseguir adquirir esse titaninho Tem como melhorar a saúde dele, a habilidade Tem até o... A ficha dele pessoal, pra você entender a história dele Tem essa chavinha também, que é onde você vai fugir, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é O objetivo desse jogo é matar... É tipo assim, se você for o psicopata Você tem que matar as vítimas Ou fugir do psicopata Assustador Do psicopata que sai de fundo, lá no fundo Esses já são os jogadores da fonte Que é online esse jogo, tá? Aí no total é quatro pessoas Conta um psicopata Aí o psicopata tem que capturar todos os sobreviventes Antes que eles religuem o gerador de luz, né? Pra botar um código lá no portão pra fugir Também tem como criar poderes, né? Mas no começo ainda não tem, só depois Ou... O sobrevivente Tenta escapar do psicopata Acho que vocês entenderam, né? É isso, gente Tipo, você vai ter que rodar Procurar os geradores Você vai negar E quando é duas pessoas é mais rápido ainda Por incrível que pareça Um monte de pessoas assim Só que é bom espalhar Por conta do psicopata não encontrar você mais rápido Que no meu caso ele me encontrou muito rápido E aí quando o psicopata tá muito perto Acelera bastante o coração Porque não mostra aí basicamente onde é que ele tá Se o coração quer acelera Aí você tem que correr pra algum lugar que você tem que ir, entendeu? E aí E aí E aí E aí E foi esse sobre esse jogo que é maravilhoso Eu recomendo baixem Que vocês vão amar, tá? Parece meio chato, mas é muito bom, gente Vamos ver se antes Mestre Muit E o significado é Senhor Carne Bom, gente Esse jogo é bem legal, tá? O personagem é o homem Pra salvar uma garota Que está presa na casa desse homem Tem vários modos Tem o modo fantasma Quem não vai viver O modo difícil O médio Enfim Tá aí as opções Esse jogo é bem bom, né? Eu gosto bastante Como eu assisti É pra escapar da casa E salvar a garota Que está presa Em nenhum lugar por aí Tá? Na casa Então O garoto vai lá Invade a casa, né? E vai estar passando aí Pra vocês verem E eu vou contar um pouco A história de como é Certo? O objetivo desse jogo é Fugir do zumbi assustador Ou seja A praga de um zumbi Chegou ao seu bairro Seu vizinho O açougueiro É um zumbi Com fome de sangue É um caso criminal E sério Seu novo refém Uma garota Ele está trancada Nesta prisão Que parece uma casa assombrada O zumbi vai matá-la Sem ninguém a evitá-la Sua missão É resgatá-la E salvar sua vida Salvar a sua E a da garota Certo? Então aí Tem que salvar E se escapar Desses zumbi Mas como eu joguei No modo fantasma Ele não vai me ver Tá? Só que eu vou mostrar aí Pra vocês Pra vocês verem Como é E é muito legal Tipo sério Fim com fome 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 É bom jogar no modo normal, né, porque é mais assim, vamos dizer... Não sei, mas é melhor, sabe, é melhor, ai ai, mas eu recomendo demais esse jogo, então baixem aí, porque vocês vão amar, é maravilhoso em tops. A CIDADE NO BRASIL De Etna, o significado é Parque da Morte Bom, gente, eu recomendo muito esse jogo E tem o 2 também, que o 2 é bem legal Mas o primeiro também é bom, tá? Então, tem 4 fases, né? Assim que começa é um garoto no quarto se acordando Aí ele vai ter que entrar debaixo da cama de volta Pro palhaço passar e ele vai deixar a chave na gaveta da cômoda Aí você pega a chave, vai abrir a porta do quarto e vai aparecer aí num parque Que aí você vai ter que desvendar várias coisas, mistérios e tudo mais Abrir um monte de coisa Enfim, e tem um cachorro também bem louco aí, do palhaço E ele é bem grande, o palhaço Vocês vão ver, se vocês baixarem, vocês vão ver O objetivo desse jogo Você deve explorar uma enorme parte de diversões abandonada com um circo assustador E tentar escapar do palhaço Certo? Esse aqui é muito legal, gente Eu gostei bastante do meu jogo Só que eu não cheguei a zerar, infelizmente Eu desisti depois Mas ele é muito bom Pra quem gosta desse jogo assim, que tem palhaços Eu recomendo bastante Então baixem, tá? Comenta aqui também, deixa nos comentários Qual vocês queriam baixar ou vão baixar Comenta aqui pra eu saber, tá bom? Que a gente pode conversar por aqui mesmo Pelo YouTube Mas esse jogo é perfeito pra quem gosta E aí Que a gente pode conversar por aqui mesmo Que a gente pode conversar por aqui mesmo Que a gente pode conversar por aqui mesmo E aí Que a gente pode conversar por aqui mesmo Três dias para morrer Bom, gente Esse jogo é muito conhecido Tipo assim É igualzinho o filme, né? Um pouco Que é aquele lá de 13 de sexta-feira, né? Que é bem massa Eu recomendo muito esse jogo Assim Se você gostou muito de adrenalina É esse jogo aqui Tipo Assusta um pouco Só um pouquinho Porque é meio escuro Mas ele é muito ótimo Perfeito E o objetivo desse jogo É tipo Você está preso em uma casa Não assombrada E seu vizinho assustador Jason Aí a pessoa tem que Fugir Tá? Antes do Preso do mês Ou seja A pessoa só tem Três Deslizinhos Para Fugir Da casa Ou ele matar Ou ele vai te matar Antes da próxima Sexta-feira Esse jogo é bem legal Eu recomendo muito Pra quem gosta E o menino Que vai amar esse jogo Eu mesma Amigo Não E não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Os objetos Não vou te mostrar Para vocês Eu estava Principalmente assim Eu baixei Tipo Eu gostei E recolheria para vocês Então eu espero que vocês gostem Esse jogo É ótimo Tá Tem muitos Com ele também E o cara Eu também adoro E a animação 3x E é isso Gente Baixem E recolher E recolher Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto